E aí, Danjoias, olha como é que eu tô saindo aqui, ó, fiz esse vídeo aqui pra mostrar pra você aqui, ó, mano, tô saindo aqui de Montes Claros, mano, mil quilômetros daí, e fé em Deus eu vou chegar lá, realizar meu sonho aí, conhecer a Olímpia, firmeza? Deus te abençoa, mano, forte abraço. Tudo pelo funk, família, tudo pelo funk. Amanhã, se Deus quiser, nós tamo lá na capital, beleza? Já jantamos, vamos dormir agora. Essa é a condição do pobre louco que tá tentando dormir, mano. Agradeço a todos que tá acompanhando aí, firmeza, Deus no coração, mano. Até amanhã de manhã. Salve, Deus! Levanta a cabeça, meu mano, e jamais pense que tu não é bom, tua melhora vai chegar. Então mostra pra eles que tu tem o dom, várias caminhadas dessa vida louca, só pra saber o que tu já passou. Demonstrando esse talento raro, enquanto ninguém nunca te ajudou. Então bate em frente pra ver o talento da minha quebrada, que em troca de um sonho, ponto da perder até mesmo. Nunca teve nada, é fogo na bomba, marcha nos trampos, pau louco dos que desacreditou, enrola o cabo do foguete. Peles veem que o teu sonho se realizou. Não matava aula pra cuidar de carro, escondia a mochila, ingrava com a sapata, rima na hora dentro do metrô. Mas pra colar na banca, nós tinham trocado, eu já vivi com o sujo e o desacreditado. Chega a falar que nós tava roubando, desconhecendo toda a caminhada. Situação que nós tava parando, é prego na correia, na disposição. Nós é os moleque que veio do povo, rima pesada, letra de visão. Nós é diamante valioso, é prego na correia, na disposição. Nós é os moleque que veio do povo, rima pesada, letra de visão. Nós é diamante valioso. E aí família, fechadão, fome-se livre, firmeza? É nóis. Aê caralho. Aê meu. Falei que ia chegar, mano, pra todos os meus parceiros, de 038, que acreditam em mim, mano. Eu tô aqui, família. Chega com o dono, ela tá lá na lobby lá. É nóis, galera. Caralho, mano. Que da roda, cara. Você é louco, mano. Meu Deus do céu. Não pode ser de gás, cara. Demorou? Demorou? Cheguei, filho.